Oi, gente! Aula 19, última aula do curso de Behavioral Finance. Não tem nada novo que eu vou falar hoje. O que eu vou fazer é fazer um resumo do que a gente viu. Deixa eu abrir, então, o mapa que a gente passou por ele. Cá está o mapa, né? Lá no começo, na primeira aula, a gente falou brevemente do modelo canônico, que é aquela família de modelos que estão embaixo do que a gente chama de modelo canônico, hoje o modern finance, principalmente os mais famosos, o CAPM, o Consumption Based Model, o APT, a hipótese de mercados eficientes. Está tudo embaixo do que a gente chama de modelo canônico. Todos eles veem esse modelo de... Eles partem de três hipóteses básicas. Uma, informação perfeita. Então, todo mundo conhece tudo e, à medida que chega novidade, todo mundo faz o update. Hipótese 2, todo mundo maximiza a utilidade esperada. E, geralmente, a função utilidade é uma CRA, é uma função utilidade bem padrão. Hipótese 3, não tem limites à arbitragem. Então, mesmo que, por algum motivo, tenha alguém querendo levar o preço para o lugar errado, o investidor racional, ele vai lá e vai arbitrar, e vai levar e vai corrigir o preço rapidamente para o lugar correto. A hipótese de mercados eficientes, por exemplo, vem muito daí, que essa coisa do não ter limite à arbitragem é muito importante para a hipótese do mercado eficiente do Fama. Na verdade, é um pouco sutil, porque... Aí, tem gente que fala assim, não, o que o Fama fala é que não tem dinheiro na mesa, né? O mercado é eficiente, significa que não vai ter dinheiro na mesa. Então, se, de repente, você vai lá e mostra que tem um preço errado, mas tem um limite à arbitragem, então tem um dinheiro na mesa, mas que não dá para pegar. Então, é um dinheiro que não está na mesa, de fato, porque não dá para pegar, tem limite à arbitragem. Então, tem a sutileza aí do que o Fama quis dizer de fato, não quis dizer... Primeiro, a gente abriu aqui uma caixinha com puzzles empíricos que iam contra o modelo canônico. A gente falou do paper do Robert Schiller, que mostrou, que argumentou que o mercado tem muito mais volatilidade o retorno da carteira de mercado varia muito mais do que o modelo canônico preveria que ele iria variar, dado o que acontece com os dividendos do futuro. Porque os dividendos não variam tanto, o Schiller argumenta. Olha para os dividendos, não varia tanto. O mercado varia muito mais. Então, essa variação do mercado não é por conta de variação no que o mercado espera dos dividendos, porque isso não varia muito. Deve ser por variação na taxa de desconto. Então, a taxa de desconto não é a taxa usual que o mercado aplica, que também não varia muito, que é do CAPM, no mundo canônico. Então, as pessoas devem ter um outro modelo na hora de descontar o fluxo de caixa, que não o CAPM. A gente falou também do momento, aqui nessa caixinha, do Jagdish e Tittman, o paper deles, que mostram que uma carteira é feita, comprada em papéis que foram ganhadores no último ano e vendida em papéis que foram perdedores no último ano. Então, ranqueia os papéis com relação à performance deles no último ano, compra ganhadores, vende perdedores. Essa carteira dá retorno. Ela dá alfa. Mesmo descontando para o risco de mercado, para os fatores de risco do FAMI French, o SMB, o HML. Essa carteira ainda é da alfa. É o que esse paper do Momentum fala. Poxa vida, então, o que será que acontece? Será que tem dinheiro na mesa mesmo? Ou será que tem algum risco a mais que a gente tem que considerar, teoricamente, porque, de repente, comprar ganhador e vender perdedor é arriscado por algum outro motivo que não está captado nos fatores tradicionais? Enfim, um desafio aí. A gente viu um outro paper do Taylor até que fala que se a gente olhar para um horizonte maior, daí de três anos, ao invés de um ano, olhar para três e ranquear ganhadoras e perdedoras, aí você tem que comprar as perdedoras e vender as ganhadoras no horizonte de três anos para trás. Porque, nesse horizonte maior, quem foi ganhador tende a reverter, quem foi perdedor tende a reverter. Enfim, maneiras de tirar a alfa do mercado com coisas backward looking. Estranho, por que será? A gente falou do paper do FAMI French, que mostrava que para aqueles portfólios construídos de acordo com a razão book to market, você plota eles, você calcula o beta deles, calcula o retorno médio deles, coloca no scatterplot, dá uma relação negativamente inclinada, contrário ao que o CAPM preveria. E a carteira com maior book to market tem retorno maior do que a carteira com menor book to market. Então, tem alguma coisa também aí, tem um jeito aparentemente fácil de ganhar dinheiro que é investir em empresa com high book to market e short shy em empresa com low book to market. Por quê? Qual é o risco que vem daí? Evidência que incomoda o modelo canônico. Falamos dessa caixinha aqui, então. Ah, e falamos também do equity premium puzzle, que no modelo canônico para a gente explicar por que o mercado de ação na média dá 6% ao ano a mais do que o ativo livre de risco, a gente teria que calibrar o modelo canônico com uma versão ao risco muito alta, irreal, irreal. As pessoas teriam que ter uma versão ao risco muito alta, se a função utilidade for aquela CRA mesmo, para justificar um mercado que na média dá um retorno tão acima do livre de risco. Então, também incomoda. Aí a gente abriu uma outra caixinha aqui falando de exemplos bem pontuais aqui de preços de ação que aparentemente não estavam corretos. A gente falou daquele exemplo daquela empresa, daquele paro de empresas de petróleo, Shell e Royal Dutch, que tinha uma regra, que ela estava embaixo de uma holding, o dinheiro das duas ia para a holding, tinha uma regra de repartir o dinheiro, de voltar o dinheiro para cada uma, e isso daí implicava que o preço da ação de uma e o preço da ação de outra tinha que andar de acordo com uma relação estável e não andava, ficava sempre mais barata do que deveria. A gente falou daquele paper, daquela empresa do remédio da cura do câncer, que saiu uma reportagem na Nature falando que a empresa estava evoluindo com o remédio, aí o preço da ação subiu muito, aí um tempo depois, sei lá, alguns meses depois, saiu uma matéria na capa do The New York Times num domingo, sem nenhuma novidade, nada de novo com relação ao que estava na Nature. e aí o preço na segunda-feira daquela empresa explodiu, e além de ter explodido, demorou para voltar, na verdade nem voltou, ele explodiu e ficou lá em cima por muito tempo, uma coisa muito estranha. A gente falou também aqui do exemplo da Tricom e da Palm. A Palm era uma empresa que estava embaixo da Tricom, que não tinha ação da Palm no mercado, aí a Tricom fez o que a gente chama de Carval da Palm, que abriu o capital da Palm, vendeu a ação para o mercado, só que não vendeu todas, ficou com um tantão de ação na tesouraria da Tricom, vendeu um pouco o mercado. Então você começou a ter a ação da Palm negociada aqui, e aí ela fez junto o que a gente chama de spin-off, ela falou, olha, para quem comprar a ação da Tricom, daqui a algum tempinho, menos de um ano, para cada ação da Tricom vai receber uma ação em meia da Palm. Então você tinha duas maneiras de comprar a ação da Palm. Uma era comprando a ação da Palm que tinha no mercado. A outra era comprando a ação da Tricom que iria receber uma ação em meia da Palm ali no futuro. Isso criava também uma relação de preço, você tinha que observar, que não observava. É como a ação da Tricom ficou sendo negociada abaixo de uma vez e meia o preço da Palm, o que era uma loucura. Aí a gente começou, mas por que acontece esse tipo de coisa? de repente tem uma turma aí que faz coisas que não fazem sentido no mercado. Por exemplo, a Palm, a hora que teve o Carvalto ficou muito saliente, saiu em notícia, de repente um monte de gente foi lá comprar a Palm e a Palm ficou muito mais cara do que deveria comparada com o preço da Tricom. Então, de repente tem um grupo aí que vai comprar aquela empresa porque ficou saliente ou também ficou saliente e tem um grupo que vai comprar a empresa do remédio do câncer porque saiu no domingo do The New York Times e esse grupo nem sabe que já tinha a Matec, que lá não era novidade, que já estava no preço, eles vão lá e compram. Será que tem um grupo aí que faz besteira? Tem a coisa do momentum também, falando dessa caixinha aqui. O momentum pode vir do disposition effect dos indivíduos, que nem a gente falou depois. Já me adiantando um pouco aqui. Porque o disposition effect é quando o preço subiu, a pessoa vende. Quando o preço caiu, a pessoa não vende. então a pessoa acaba fazendo com que o preço, ela acaba segurando a flutuação do preço. Subiu, a pessoa vende. Então, de repente o preço deveria subir até mais, a pessoa vendeu e fez o preço não subir tanto. No futuro ele vai subir. Você cria uma memória, então, um momentum. Então, mas enfim, aí abre isso aqui uma caixinha. Será que tem gente que faz muita besteira que justificaria pelo menos alguma coisa dessas maluquices que a gente vê nos dados aqui? Aí a gente primeiro mostrou que tem gente que faz muita besteira. Retail investors, indivíduos, PF, que compram e vendem ação ativamente na bolsa, que em média é 25% do volume, então não é desprezível. Primeiro a gente mostrou que eles vão pior do que iria um macaco ao operar. Poxa vida, é um resultado muito maluco isso daí. Um macaco ao operar, ele deveria ir igual à carteira de mercado, vamos falar assim. Esses indivíduos, ao operarem, a gente viu o paper, se mostram que eles vão piores do que a carteira de mercado. Não é uma maneira de colocar isso daí. Poxa vida, então tem um grupo grande aí que na hora que tem que comprar eles vendem, na hora que tem que vender eles compram, eles compram o que vai subir menos e vendem o que vai subir mais. Que coisa doida. Por que será? Como é que pode ir pior do que o aleatório, do que fechar o olho e comprar a carteira de mercado? A gente fez uma analogia com a prova que se a gente chutar tudo, a gente tiraria 20% vai a uma prova com ABCDE, mas os indivíduos fazem essa prova e tiram 10%. Como é que pode? A gente falou, bom, numa prova só daria se tivesse pegadinhas na prova, que leva a pessoa que tenta fazer, que não estudou muito, aí na resposta errada e ela acaba indo pior do que a pessoa que nem tenta fazer e chuta. Quais são as pegadinhas do mercado financeiro? Aí a caixinha dos behavioral bias. A gente viu, olha, tem algumas pegadinhas do mercado financeiro. A gente falou de sete delas. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar aqui. Overconfidence. Falamos de overconfidence. Falamos de local bias. Não, deixa eu entender. Overconfidence. Disposition effect. Local bias e familiaridade. Três, que diversifica pouco. Nominal price illusion. Negligenciar que quando cai o preço deve ter algum motivo em média. Em geral, deve ter algum motivo. Sexta pegadinha. Preço que está saliente. A ação que está saliente. E aí todo mundo vai lá e foca naquilo. Sexta pegadinha. A ação que tem cara de loteria. A gente falou sobre cada uma delas que levam os indivíduos a, provavelmente, cada uma, pelo seu motivo, a mandarem mal no mercado. Tá, mas então se tem gente comprando quando não deveria comprar e vendendo quando não deveria vender e fazendo o preço talvez ir para longe do preço fundamental. Legal, Bruno. Entendi que isso pode então desequilibrar um pouco. Mas não teria aqueles arbitradores que fariam o preço voltar? Então, só a existência de gente com esses behavioral buyers não daria para explicar isso daqui em um mercado que tem arbitradores e atentos a gente deixando o dinheiro na mesa vai lá e pega e corrige o preço. Verdade? Perfeito? Só isso daqui não explica. Então, a gente abriu a última caixinha de limites à arbitragem. Tem limites à arbitragem no mercado financeiro. A gente falou do paper do Schleifer e do Vishne. É um limite à arbitragem que talvez não tenha muito o que fazer que eu chamei de natural. É um limite à arbitragem que o dono do dinheiro é a pessoa que não entende muito de arbitragem. É quem coloca o dinheiro no fundo. O cara do hedge fund ele entende, mas ele não é o dono do dinheiro. Então, de repente, se ele até ver olha, esse preço está errado. Eu sei que daqui a meio ano ele vai ter que cair de 10 para 8. Mas se ele achar que antes desse meio ano o preço até tem o risco de subir ainda mais, ele não vai poder colocar o dinheiro dele todo na arbitragem porque o dono do dinheiro não entende daquela arbitragem se de repente ele vê que o fundo foi mal, quer dizer, o preço subiu antes de cair, o dono do dinheiro vai falar, esse cara é ruim, ele vai lá e saca o dinheiro do fundo. O arbitrador levando isso em conta coloca o pé um pouco no freio na hora de arbitrar, que é um limite meio que natural que não tem talvez muito o que fazer. E aí a gente falou do limite, primeiro a gente argumentou um pouco aqui que os behavioral buys em geral tendem a ir na direção de deixar o preço dos ativos alto, deixar os ativos caros, então seria muito importante o mercado de short selling funcionar muito bem, ser muito livre e fluido para o short seller poder entrar e shortear o que quer e quando quer. e a gente falou de uma série de papers aqui que contam a história de que não é bem assim, que em especial em momentos onde a demanda por short de um ativo aumenta, o mercado congexona um pouco e aí os loan fees começam a subir muito e aí o short seller de repente ele fica impedido de shortear um papel que ele gostaria de shortear. A gente falou disso daí também. Será que esqueci de alguma coisa no caminho? Provavelmente, mas eu acho que esse daí foi mais ou menos o geral do que a gente falou aqui. Falta muito mais coisa, obviamente que falta. Tem muita coisa sendo feita, esse é um campo que está em pleno desenvolvimento, é um campo que está no começo ainda, a gente está entendendo muita coisa ainda, isso daqui vai longe. Eu tentei focar aqui no que eu acho que é o mais claro e o mais importante dado que a gente conhece hoje. Espero que tenha ajudado, pelos comentários que eu recebi eu acho que ajudou, eu fiquei muito contente, de verdade de dar o curso e de ouvir o que vocês falaram e o meu plano é sempre agora que eu vir um paper interessante que eu acho que traz uma ideia clara, eu vou gravar um vídeo e falar sobre o paper e vou divulgar, colocar no meu canal aqui, divulgar lá no Twitter, tá bom? Que eu fiquei animado com a dinâmica do curso. Obrigado, gente, valeu, tchau.